O Samuel já foi dar pro placar, já foi ver. Partiu o Samuel, foi ver a carcaça. Fala parceiro! Fala parceiro! Fala tu! Suave, tu! Você é da onde? Eu sou de Campinas e tu? Eu sou do Rio. Brabão, da onde do Rio tu? Conhece? Conheço nada, filho. Rio de Janeiro? Conheço não, onde que é isso? Sabe onde é que é Rio de Janeiro não? Foda né mano, nunca tive oportunidade aí não. Mas sabe onde é que é? O Rio é ali perto do mar, né? Mas é da onde Campinas? Campinas, conhece? Campinas é onde? É São Paulo? Ah mano, é mais ou menos. Tem um tanto de campo, tá ligado? Aí a gente se apelidou de Campinas porque é muito campo que tem aqui mano. É entre São Paulo e... Entre São Paulo e o Amazonas ali. São Paulo e o Amazonas é de um tanto de campo. Então, é entre os dois. Falei aonde? Mas e tu mano? Eu só tenho um, e tu? Pô, Brabão mano. Eu tenho vinte e oito e tu? Eu tenho vinte e dois. Pô, Brabão filho. Tá jogando Free Fire só no hobby mesmo ou vai virar profissional pro player? Tá maluco, só o furo. Pode crer, mas já tá dando umas balas na cabeça? Esse risinho aí é não, né? Pô, pegando até minha arma. Brabão filho. Olha os caras aqui viado. Segura a mão, segura a mão. Eita! Já dei capa em um. Mentira! Tem um maluco ali em cima da casa. Não, 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 não. Não, não bugou. Ah, respeita esse duro aqui moleque. Diretamente dos campos do Rio. Ah, colete três aqui. Pega aqui. Tá jogando Free Fire há quanto tempo? Pô mano, não sei o tempo certo. Só sabe o tempo errado? É, só o tempo errado. Pô, na moral mano. Esses dias eu tava jogando Free Fire aqui. Tô tentando falar com o maluco e ele não responde. Quando eu fui ver eu tava jogando com o cachorro. Moçada, filho. Pô mano, vamos lotear aqui dentro. Pô, vamos lotear em qualquer lugar, filho. Pegou o colete três ali? Peguei, peguei. Pô mano. Ó, tem cara aí mano. Morre não, na moral, hein. Segura a marimba aí que nós vamos pegar a mestre hoje. Ó, o cara tá lagado. Morra. Pô, tirão no globo, filho. Pô, salvei tua vida. Ele tá tomando tiro de tudo quanto é canto tu, pô. Pegou o colete três aqui ainda. Daí eu fiquei na merda. Tu ficou na merda? Tome o meu coletão. Não, já desmerdei aqui. Já achei outro, pô. Tá causada. Causada. Cadê o... Cadê o loot do cara que eu matei, mano? Tá vendo aí? O cara deu linha, filho. Caraca, mané. Dá, atira aí. Dá, atira aí. Mano, então. Matei um aqui embaixo. Não vi onde, tá ligado? Aí agora eu matei um aqui em cima aqui, ó. Ó o cara aqui. Pô, mano. Foda. Tava jogando com a namorada agora, mano. Ela falou que tinha que sair, tá ligado? Pra estudar. Oi? Tava jogando com a minha namorada agora. Aí ela falou que tinha que sair pra estudar, tá ligado? Aí eu falei, ah, beleza, então. Coloquei um duo aleatório aqui pra jogar, mano. Caí na partida ranqueada com ela, jogando com outro cara, mano. Que isso? Tem base, mano. Porra. Caô, caô. O maluco era mestre ainda, mano. Eu tô aqui diamante 1, não tem nem argumento pra ela, mano. Porra, eu tô falando, filho. Mas tá suave, mano. Ela falou assim que é só amigo, tá ligado? Conheceu no jogo mesmo. Só que ela tava jogando com ele, mas porque ele era mestre e eu era diamante 1. Ela queria pegar mestre. Eu falei, ah, suave. Caraca. Goçada, né, mano? Porra. A minha mãe é muito interessante, então. É, porra. Se você tiver um embleminha, ela já colou, mano. E o foda é que eu amo ela, tá ligado, mano? Aí eu confio, mano. Eu deixo ela pegar o mestre dela com os cara aí e eu me ferrar mesmo, mano. Caraca, tá gastando. Tô falando, porra. Pô, eu tô falando. Free Fire é vida, filho. E ela é viciado, mano. A gente começa a jogar 8 horas da manhã, termina 8 horas da noite. Você trabalhou nada? Trabalhou nada. Tô viciadão, mano, porra. É bom, cadê? Quero mesmo. Quero? Quero. Vai, galera. Galera, fala aí. Pede pra ele falar cuscuz. O que que eu vou falar isso, mano? O que que é cuscuz? Campinas com sotaque de Carioca. É mesmo, mano. Tem que puxar o sotaque, né, mano? Pode ter cara aqui, hein, mano? Eu tô sem gelo ainda e tô de 12, filho. Eu de 12 é o terror. Invertir. Tu começou a jogar Free Fire como, mano? Como? É. Pô, mano. Eu comecei a jogar com o meu pai, eu comecei a jogar. Aí viciou, como é que é? É foda, né, mano? Esse jogo que você começa a jogar e não consegue parar, mano. É a condição direita. Tô com 113, e tu? Pega aqui comigo. Você que tá dando panelada? Eita, tem cara aqui, mano. Eita, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, gastei bala pra caramba, mano. Que é isso? Acho que a amizade aqui essa, mano, não vai entender nada. Caraca, eu matei na faca, mano. Pô, matei na faca, mano. Como que papo aqui na faca, mano? Eu dei uma facada de 20, pô. Dropa gelo aí, tu pegou meu gelo ali, mano. Sai fora, eu não gosto dessa arma não, mano. Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. Que infector tem baguncinha, hein? Olha lá, baguncinha rolando. Eita! Cola aí, viado, cola aí, viado. Aí, ferrou. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Cadê esse cara? Mano, matei um, matei um. Cadê o outro? Não, matei assim, né? Se correr é bala, se correr é bala. Tá aqui comigo, cola aí, cola aí, cola aí. Tudo, 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 tudo. Pô, papou, mano, papou. Eu matei? Papou mesmo? Pô, Linha, tu bateu sonando. Tô zoando, tô zoando. Esse aí eu dei capa, mas eu papei os outros lá. Vale a pena esse aqui, mano. Pô, mano, será que vai ser boiá? O que que tu acha? Vitor, perguntei ele se ele conhece a Laude. Ai, mano, eu tô com medo de falar. Esse ele conhecer aí, ferrou. Ei, Samuel, tá aí? Samuel? Oi. Tu conhece a Laude, mano? Conheço. Entendi, mano. Conhece quem lá? Não, conheço de falar. Não conheço ninguém, não. Saquei, saquei. Olha o cara lá. Cola aí, cola aí. Pó quebrou, pó quebrou, pó quebrou. Mentira. Ah, tentei matar na pistolinha. Pô, Samuel, marolei, marolei. Pô, mano, abandonou. Pô, mano, isso aqui é foda, mano. Ping ficou 999 aqui, mano. Pô, mas na moral, cdAWMP com o fio de olho fechado, filho. Pô, marolei, mano. Tô tristão agora, mano. Lembrei dela, mano. Da última vez que eu fiz isso aí, ela foi quitô, tá ligado? E essa mochila aí, mano? Brabona. Eita. Escola, escola. A W contra a W, hein? E tá vindo um carro. Quero ver. Chegou o seu momento. Olha lá o cara lá na escola, o cara lá na escola. Ai, vai tomar o tecão. Ai. Tá vendo ele lá? Tá vendo ele lá? Eita, o carro chegando aí, viado. Caramba, o cara desceu pro X1, mano. Eu dou uma tecada nele. Nossa Senhora. X1, Samuel. Olha ele lá, ele lá. Mita, moleque. Mita, moleque. Olha lá. Ih, olha lá. Isso, mano. Eita. Caralho, mané. Tu é platina por quê, mano? Secundária, mano. Ah, o cara subiu aí, viado. Antena, já desce granadada nele. Pô, olha ele lá. Ele tá subindo, olha lá. Ele tá subindo. Eita. Boa, boa, boa. Boa, boa. Sua granada é foda. Eita, subiu. Olha lá, tá cego, viado. Tá cego, viado. Que isso? Pra mim, eu matei ele, mano. Pra mim, você matou ele também, mano. Caraca, mané. Jogou muito, mano. Jogou muito. Parabéns aí, mano. Tamo junto, é nóis. Já é. Agora a próxima vai ser boiás. Vou te adicionar aqui. Galera, aconteceu uma coisa, inclusive. Porque eu não consegui voltar a malhar, tá ligado? Eu ia voltar a malhar. Confia. Eu ia voltar a malhar. Mas, eu não voltei, mano. Entendeu? Não deu pra voltar. Mas eu vou voltar ainda. Confia. Tô pensando em, tipo, semana que vem e por aí começar a malhar. Ou então, acho que eu vou começar a malhar só ano que vem mesmo. Já tá no final do ano. Vou começar a malhar agora pra aqui, né? Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau, tchau.